A primeira vez que eu vim pra cá, eu estranhei, né? Porque eu não sabia quase nada. Agora, hoje não. Hoje eu conheço tudinho. Deus deve fechar os olhos. Aqui dentro, na vida apagada, eu assento as ferramentas. Quando eu entro, eu fico, eu confio as ferramentas que estão aí em dias ou não. Aí eu fico lá na minha mesa, esperando as pessoas pedirem as ferramentas. E aí, Zahias? Vamos. Vamos, meu amigo. Me arruma uma furadeira manual pra mim, por favor. Eu tentava trabalhar nas empresas em Goianesa, eu era reprovado por causa do meu tamanho. O arranque já é um patamar diferente, né? Das outras empresas, elas dão oportunidade pra pessoa de enanismo. É normal, eu trago isso aí, valeu? Beleza. Beleza, amigão? Falou. Falou até mais tarde. Eu encontrei o Zahias, né? Doze anos atrás, aqui em outra empresa, trabalhando como lubrificador de veículo. Nós fizemos um teste dele e ele se saiu muito bem com relação à ferramenta. Conhecer ferramenta, os elos com as ferramentas, foi por isso que a gente identificou. Esse era o local, esse era apto pra ele. Eu acho que nós não erramos. Eu acho que nós fomos perfeitos na nossa avaliação. Quando você vê ele limpando a prateleira, que é um pouco maior do que ele, ele incentiva a gente. Mesmo com a dificuldade, né? A estatura dele, ele ajuda, ele incentiva a equipe e os demais que trabalham junto com ele. Ele achar que realmente faz diferença. E faz mesmo. Hoje ele tem um emprego bom, hoje ele tem as pessoas que dão valor nele e eu sou muito satisfeita com esse serviço dele. Eu criei ele tudo sozinha, né? E hoje o mais pequeno, que às vezes o povo não dava nada pra ele, eu tenho orgulho dele. Eu fico alegre mais. Aí eu nem penso que ele é pequeno mais, eu acho que ele é grandão. Tem tudo, né? O que eu preciso, hoje eu tenho. Por causa do meu tamanho, tenho várias dificuldades, mas eu tenho orgulho de mim mesmo e do meu serviço.